Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu trago pra vocês como configurar e otimizar o painel da AMD com foco em desempenho e otimização nos jogos e aplicações em geral. Então rapaziada, o primeiro passo que a gente pode estar fazendo aqui é estar fazendo a instalação do driver mais recente da sua placa de vídeo AMD. Pra isso, vocês vão estar acessando o link do site oficial da AMD e aqui você tem duas opções. A primeira opção é você estar instalando esse software aqui da AMD que ele faz a detecção automática de qual o melhor driver e o mais recente pra sua placa de vídeo. Essa opção já está disponível como pro Windows 10 e 11, como também pro sistema Linux, caso seja o seu caso. Aqui você também tem outra opção, que é de forma mais manual. Você pode vir aqui, selecionar no caso placa de vídeo, selecionar o modelo da sua placa de vídeo. Depois que você selecionar tudo direitinho, você clica aqui em enviar. Ele vai estar te jogando pra essa tela aqui com o driver da sua placa de vídeo pra cada sistema operacional. O que eu mais indico vocês estarem fazendo é estar instalando esse software da AMD que ele faz a detecção automática, tá bom? Depois que você fizer a instalação tudo certinha dos seus drivers, da sua placa de vídeo e já estiver tudo atualizado, vocês vão estar indo na área de trabalho de vocês e vão estar dando um botão direito. Se no seu caso for o Windows 11 assim como o meu, vocês só vão clicar aqui em mostrar mais opções e já vai aparecer aqui o software da AMD. No meu caso, o meu software era azul e tem dizendo que a versão Pro é por conta da placa de vídeo que eu utilizo. Mas dependendo da placa de vídeo e a versão do seu driver, esse íconezinho aqui também pode estar vermelho. Com o programa aberto, vocês podem ver que já tem todas essas opções aqui. O meu, ele tá de forma azul por conta do modelo da minha placa de vídeo, mas é basicamente a mesma coisa pra todos os modelos de placa de vídeo. O painel é sempre o mesmo. De forma geral, você tem bastante coisa aqui onde você pode estar mexendo. Ele já te dá bastante coisa de cara pra você tá conseguindo analisar. Mas a única coisa que importa aqui pra gente é as configurações da placa de vídeo. Tem duas formas de você chegar até as configurações da placa de vídeo. E eu vou mostrar como é o meu caso quando o painel é azul e quando o painel é vermelho. Caso o painel da sua placa de vídeo AMD seja o painel vermelho, o tradicional, vocês podem estar clicando aqui na engrenagenzinha que já vai aparecer uma opção aqui chamada placa gráfica. No meu caso, como o meu painel é o painel azul, a gente pode estar clicando aqui em criar. E agora, esse lugar de placa gráfica, ele se encontra aqui. A gente só dá um clique nele. Provavelmente o seu pode estar em padrão, jogos, esportes ou redutor de energia. Como a gente vai estar fazendo essas configurações de forma personalizada, a gente pode estar deixando em padrão mesmo. A primeira opção que a AMD já dá para a gente estar fazendo aqui é o Super Resolution. Essa opção aqui, basicamente, ele tenta, podemos dizer, configurar uma resolução que seja menor do que a do seu monitor. Então, por exemplo, se você for jogar um jogo e você tiver um monitor Full HD, e nesse jogo você configurar a sua resolução em HD, a AMD vai tentar redimensionar a sua resolução para que você tenha uma perca de qualidade mínima possível. Essa opção eu recomendo muito que vocês deixem ela desativada. E também porque nem todos os jogos possuem suporte para estar fazendo a utilização dessa opção. A outra opção que a gente tem aqui é a Anti-Lag, que é justamente diminuir os Input Lag de cada comando. Então, quando a gente clica ou faz alguma ação no teclado ou no mouse, para o jogo conseguir reconhecer essa ação, tem um intervalo de tempo que o jogo precisa entender que você fez determinada ação no teclado ou mouse para conseguir passar isso para o jogo. De uma forma geral, ele tenta realmente diminuir o Input Lag. Só que nessa tentativa, a gente acaba tendo uma perca de quadros, que não é o nosso objetivo aqui. Então, eu também recomendo que vocês deixem essa opção de Anti-Lag desativado, tá bom? Essa outra opção aqui de View Sport Boosting, ela é basicamente com a resolução dinâmica. Quando a AMD notar que está tendo muita movimentação no teu jogo, que normalmente é nesse tipo de cenário que você tem uma perca de FPS, ela acaba deixando o seu jogo um pouco mais borrado e colocando também um pouco de Multi-On-Blue para te dar um pouco mais de FPS. Ela acaba realmente borrando muito o seu jogo, acaba ficando algo muito distorcido. E principalmente se você joga jogos competitivos, isso vai te atrapalhar muito. E o desempenho que você ganha, infelizmente, não é nem tão bom comparado ao problema que ele acaba causando. Visto que depois que passa toda essa movimentação no jogo, a resolução volta ao normal e fica algo meio ruim, onde a resolução fica borrada e para de ficar borrada. Então, de maneira geral, deixa essa opção desativada. Essa outra opção aqui, ela visa estar conseguindo limitar o seu FPS para economizar energia. Se você tem um notebook, por exemplo, e costuma viajar muito ou realmente não utiliza ele com o carregador, essa opção pode até ser interessante. Ou se você realmente só quer limitar o FPS do seu jogo por algum motivo, até mesmo para evitar um gargalo, por exemplo. Só que, de maneira geral, ela não vai estar sendo nem um pouco indicada para a gente que quer o máximo de FPS possível. Mas se você, por algum motivo, quiser estar limitando o seu FPS, seja para evitar um gargalo ou para economizar energia, vale a pena. Mas, de maneira geral, como aqui a gente visa o ganho de FPS, essa opção não vai ser interessante. Essa outra opção de aprimoramentos de imagens da AMD, ela só dá uma melhorada na nitidez do seu jogo. Só que o problema é que, quando ele faz isso, a gente tem uma perca de desempenho mínima, mas tem. Mas se você quiser testar e ver, porque a perca realmente é muito mínima, você pode estar ajustando aqui a nitidez para ver como vai ficar o desempenho no seu jogo. Mas, de forma geral, eu recomendo estar deixando ela desativada, até porque a mudança é mínima e acaba realmente só impactando mesmo na performance e desempenho do jogo. Essa outra opção aqui, ela é basicamente um V-Sync alternativo. O V-Sync convencional, ele acaba limitando a taxa de quadros do seu jogo para a taxa de atualização do seu monitor, para conseguir fazer com que não tenha nenhum artefato, não tenha nenhum problema na qualidade que você vai ter do jogo pelo monitor. Esse aqui, basicamente, é uma opção da AMD, que é o AMD-Sync. Ele não limita a taxa de quadros do seu jogo pela taxa de atualização do monitor. Ele não faz essa limitância de FPS, só que ele visa conseguir o que minimize os defeitos visuais que acabam acontecendo de vez em quando quando você joga com FPS muito mais alto do que a taxa de atualização do seu monitor. E também ele visa diminuir alguns lags. Mas, de uma forma geral, ele não funciona tão bem também. Ele acaba prejudicando até um pouco o desempenho. E, infelizmente, não são todos os jogos que têm compatibilidade com esse recurso. Então, entre deixar ativado e deixar desativado, eu recomendo vocês desativarem. A última opção que a gente tem por aqui é atualização vertical. A atualização vertical é, basicamente, o V-Sync, tá bom? Se esse aqui era um V-Sync que ele não limitava o seu FPS, esse aqui é o V-Sync que limita o seu FPS para a taxa de atualização do seu monitor. Aqui, a única coisa que vocês podem estar fazendo, desativado a menos que o aplicativo especifique, ou sempre desligado. Isso aqui vocês podem estar deixando aqui, porque lá dentro do jogo que você vai decidir se você vai conseguir fazer essa configuração ou não. O V-Sync, ele só é interessante quando você tá tendo um gargalo no jogo, que é interessante você limitar sua taxa de FPS para tentar diminuir um pouco o gargalo. Então, vocês podem estar deixando ele desativado, a menos que o aplicativo especifique. Agora, descendo um pouco aqui, a gente tem a parte de avançado, que ele nos dá essa quantidade muito maior de opções. Só que essas opções aqui acabam não interferindo muito nos jogos, pelo simples motivo que essas configurações, elas acabam impactando somente em jogos antigos. Porque os jogos mais novos, eles já tem essas opções nativas para você estar configurando lá dentro. De maneira geral, a gente pode sim estar otimizando isso aqui, mas não vai ter um ganho de performance tão grande, comparado com a desativação dessas outras opções que a gente fez aqui. A primeira opção que a gente pode estar fazendo, é limitar o seu pico de FPS para uma taxa constante. Então, ah, eu quero que o meu FPS chegue no máximo a 100. Quando o seu FPS chegar no máximo a 100, ele vai travar e não vai deixar que passe disso. Isso não é indicado de maneira alguma para a gente que quer o máximo de desempenho possível, mas para pessoas que estão tendo com problema de gargalo, pode ser interessante. A opção de Anti-Aliasing, ele serve para deixar as bordas do seu jogo um pouco mais bonito, mas todos os jogos hoje têm essa opção de forma nativa. Então, vocês podem estar colocando aqui, usar as configurações do aplicativo, que é pelo próprio jogo, você vai conseguir configurar o Anti-Aliasing do jogo. O método de Anti-Aliasing, você pode estar deixando em multi-amostragem mesmo, e o Anti-Aliasing morfológico, você pode estar deixando em desativado. O Filtragem Anisotrópica, vocês também podem estar deixando desativado, visto que ele também não vai ter nenhuma mudança tão significativa, porque nenhum jogo vai ter uma certa compatibilidade com ele, visto que os próprios jogos já têm essa opção de você estar desativando ou ativando a Filtragem Anisotrópica, mas vocês podem estar deixando desativado aqui. A qualidade da filtragem de textura, vocês podem estar deixando em desempenho mesmo, e a otimização de formato de superfície, vocês também podem estar deixando ativado. Ela visa tentar deixar mais otimizado também as texturas e os mosaicos dos jogos. Modo de mosaico, você pode estar deixando em AMD otimizado mesmo, sem nenhum problema, e buffer triplo de OpenGL só funciona para jogos mais antigos, e também não é tão indicado você estar ativando. E o formato de pixel de 10 bits, ele é basicamente um suporte ao buffer triplo de OpenGL, e de forma geral, ele não funciona com jogos mais recentes, somente com jogos mais antigos. Com essas configurações já feitas dentro do painel da AMD, você pode estar fazendo algumas outras configurações caso você deseje, mas as opções de desempenho a gente já fez. Até na parte de criar, a gente também tem a opção de tela. No meu caso, por exemplo, a taxa de atualização variável, que é o VRR, está ativado, inclusive vou até desativar aqui, e existem diversas outras opções aqui que não são o foco do vídeo, mas você pode estar sim fazendo algumas modificações aqui para testar, tá? O painel da AMD, ele é muito completo, tem muitas outras opções que vocês podem estar fuçando, mexendo para ver o que vai se adaptar melhor para o caso de vocês, você consegue configurar muitas coisas, além realmente das otimizações da placa de vídeo que a gente fez aqui. De resto é isso, espero que tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida que tenha surgido aqui, vocês podem estar descendo o vídeo, tá? Chegando na aba de comentários e está comentando a sua dúvida, que se eu souber te ajudar, pode ter certeza que eu vou estar comentando lá o mais rápido possível com a resposta. Então é isso, rapaziada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho